Meus irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, saudações fraternas, ainda na oitava do Natal, hoje nós celebramos a festa dos santos inocentes, aquelas criaturas que Herodes mandou matar de dois anos abaixo, porque poderiam ser o menino Jesus. Dos santos inocentes, porque não tinham nada a ver, santos inocentes, porque não mereciam terem suas vidas destruídas, decretadas por morte, por um imperador sanguinário. Então a igreja, para homenagear os santos inocentes, os celebra hoje, com liturgia especial, com leituras apropriadas. Essa festa dos santos inocentes, ela é muito importante, porque é um pedido de perdão a Deus pela morte desses inocentes, é uma intercessão eclesial pela morte dessas crianças, desses inocentes. Então a igreja pede perdão por essas vidas inocentes, que foram os primeiros santos mártires da igreja, não é? Os santos mártires a entrar no céu, por quê? Porque foram mortos por causa de Jesus, então eles são mártires em Jesus, muito embora fossem judeus. Qual o significado desta festa para nós? A penitência e a reparação por todas as coisas que fazem os inocentes sofrerem. A penitência e a reparação por tudo aquilo que faz em que pessoas inocentes sofram danos grandes, morais e vitais. Essa festa celebra não só os santos inocentes, mas os inocentes da vida que pagaram preço alto, inclusive com a morte, por situações que nada tinham a ver com eles, por coisas que não disseram, por coisas que não fizeram, por coisas que não tiveram como fazer e foram mortos. Especificamente a festa dos santos inocentes, mas a igreja inclui também tudo aquilo que é praticado para prejudicar o outro que é inocente. Tudo aquilo que mata, que tira a vida, que destrói a honra e a divinidade, que maltrata a personalidade de pessoas inocentes. Inocentes perante Deus, culpados por nós, julgados por nós, mantidos à revelia por nós e até condenados à morte por nós. Então, celebrar os santos inocentes é fazer um pacto com Deus de não ser injusto com ninguém, de procurar não praticar a desonestidade consciente com ninguém. Aqui na nossa casa, por ser uma casa de missão, aparecem muitas pessoas. Então, vem pessoas pedindo dinheiro para viajar, pedindo dinheiro para comprar medicamentos, pessoas que até simulam um pranto, porque não tem nada em casa. E quando saem daqui, nós sabemos que vão comprar drogas. Não são esses inocentes que nós estamos falando. Aliás, estes são os verdadeiros condenados. Nós estamos falando de pessoas que não fizeram por merecer e estão pagando a alta soma do nosso ódio, a alta soma das nossas traições, a alta soma do espírito de Herodes que habita em nós, se não tivermos cuidado. Herodes não morreu. Ele está vivo em todo aquele que provoca a desgraça do próximo. Ele está vivíssimo em todo aquele que arquiteta o mal para quem não pode se defender, para quem não pode buscar ajuda jurídica, para quem não pode pedir socorro. O Herodes está vivo em todas as pessoas que praticam o mal deliberadamente. Herodes está vivo na vida de todas as pessoas que praticam o mal conscientemente que aquilo é o mal. Herodes está vivo naqueles que se alegram com a injustiça praticada, com o mal feito, se reúne até com amigos para se congraçarem, para se comunicarem por terem feito o mal a alguém. Então, é uma pequena corja, um pequeno câncer na igreja. E assim vão continuando por anos sem arrependimento. Tem pessoas tão perversas, irmãos, que nem a noite de Natal toca o coração, nem a Páscoa, nem a Semana Santa. Endurecidos no mal e a serviço dele, são pessoas muito perversas, miseráveis com o seu dinheiro, miseráveis com a partilha de bens. Eu conheço uma pessoa que, quando recebe visita em casa, esconde toda a dispensa no quarto dela. Bolachas, biscoitos, frutas, legumes, iogurtes, refrigerantes, bolos. Quando ela recebe visita em casa, esconde tudo no seu quarto. Que desgraça, não é? Verdadeiramente uma pessoa desgraçada, porque, para dizer que não tem nada para oferecer ao visitante. Católica, praticante, comungante, confessante, engajada em pastorais, mas todo o seu mercantil, toda a sua dispensa é guardada no quarto, onde tem um frigobar, para não dividir um biscoito com uma criança que veio com o casal passar esse Natal ou esse Ano Novo. Eu estou dando um exemplo disso, mas tem coisas muito, muito, muito piores. Eu não quero ser desse número, você quer? Eu não quero nem amizade de tais pessoas, você quer? Já são amaldiçoados em vida? E herdarão o inferno com absoluta certeza, porque é o destino de suas almas. O que salva diante de Deus não é uma cesta básica dada para alguém, é a intenção da cesta básica dada. Porque você dá a cesta básica e pede para alguém bater a foto, ali já perdeu o mérito. Você dá as sacolas de roupas usadas e pede para alguém fotografar e filmar esse momento, ali já perdeu o mérito da sua virtude. Não interessa mais a Jesus. Que bom que vai beneficiar alguém, mas você não lucra graças com isso. Porque é uma caridade mentirosa, uma caridade preparada para brilhar. A caridade verdadeira é a silenciosa. É a que nada diz, que nada avisa, que não faz murmúrio, que não faz barulho, que não chama atenção, que não quer ser registrada em fotografia para ganhar mérito, quem sabe até homenagens. Mas a caridade dos santos é escondida. Simples. Doação rápida. E eles saem de cena. Estamos na oitava do Natal. E precisa que nós entendamos que ainda temos esses dias todos para usufruirmos a alegria desta liturgia tão bonita, tão celeste, mas que está provocando e deve provocar uma reviravolta que os teólogos chamam de metanoia, né? Uma mudança em nós. Uma radical alteração em nós. É esse o aspecto de toda a nossa vida. Esse é o aspecto de toda a nossa caridade. E nada melhor que a festa dos santos inocentes para nós pensarmos nos inocentes que nós já matamos com a nossa língua, com o nosso julgamento, com as nossas atitudes. Os inocentes que nós destruímos deliberadamente, com conhecimento prévio de que pecado era, mas isso não nos parou. Isso não nos converteu. Isso não nos chamou a atenção. E vamos responder por isso em nós e na nossa família. Porque é assim, biblicamente. Você não paga um mal só, não. Vai de geração em geração. Até o arrependimento. Até a conciliação e a reparação do mal que foi feito. Você vai encontrar padres que digam que não é assim. Sabe por quê? Porque eles também destruíram vidas e pessoas. E não podem concordar com isso, porque estão falando de si mesmo. Você vai encontrar pregadores para dizer que a misericórdia cobre tudo. por quê? Porque eles também destruíram vidas. Né? Então, é preciso muito cuidado para que a gente não seja continuadores de Herodes. Mentindo. voltem lá e me digam onde está, porque também eu quero ir adorar o menino. Conheço pessoas que a essa altura do campeonato já se desfizeram o presepe em casa. Como eu disse, o Natal é uma festa folclórica. Não é uma festa de conversão. Tá? A irmã Miriam Collin na década de 80 nos ajudava a cantar. Jesus vem nascer em cada cristão. Jesus vem trazer a paz e a união. Nós somos pastores e vamos adorar o Deus feito homem que é pão no altar. Jesus vem nascer em cada cristão. Jesus vem trazer a paz e a união. Então que a gente possa refletir um pouco na festa dos santos inocentes e rezar com a igreja. Vivenciar com a igreja a celebração de hoje. Um abraço e as orações do irmão Emmanuel Maria da comunidade católica Cristo Dóminos.